Música Um belo dia eu resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida ao lugar E eu levava estando junto a você E em tudo que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci Pra saber, pra saber o que Me fui andando sem pensar em mudar Sem lutar com o que me aconteceu Com o belo dia eu vou me telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou E estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Música Um belo dia eu resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida ao lugar Que eu levava estando junto a você E em tudo que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci Pra saber, pra saber o que E foi andando sem pensar em mudar E sem lutar o que me aconteceu Um belo dia eu vou me telefonar E aí dizer que aquele sonho cresceu No ar eu respiro No ar que eu respiro Eu sinto o prazer Eu sinto o prazer De ser quem eu sou E estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você